A gente vem mostrar pra vocês aqui rapidinho o kit merenda do Colégio dos Meninos. Aqui é da Pietra e do Rian, tá? Então, ó, veio três macarrão. Esse macarrão aqui, ele é muito bom. Eu gosto muito. Veio na outra vez, na sexta, e eu gostei bastante. Veio dois biscoitos, ó. Veio esse maisena e esse creme crack aqui. Veio dois leites de caixa. Veio quatro massas de milho. Veio dois arroz parborizado. Um açúcar. E dessa vez veio essa mistura aqui, ó. Que é pra fazer sopa. Aqui, ó. Tem dizendo aqui. E aqui é três quilos. Então, gente, foi isso que veio. Muito bom. Ajuda muito, né? No complemento das compras. E é isso. Quis dividir aqui com vocês. Pra vocês verem. E comenta aqui embaixo. Se você recebe também o kit merenda dos seus filhos. Aí na cidade na qual você está me assistindo. Olá. Vou mostrar aqui pra vocês. As nossas compras desse mês. Hoje é 20, né? Então, é de um mês pro outro. É um complemento. E aí nesse vídeo aqui vai junto o que a gente recebeu da sexta e as compras, tá? Vou começar aqui, ó. Foi três macarrão. E aí, o valor total eu deixo na descrição, tá? Três macarrão. Cinco açúcar. Três arroz. Três arroz. Uma farinha. Dois café. Dois presta barba. Quatro miojo. Cinco leite. Quatro biscoitos recheados. Duas margarinas. Duas creme crack. Três creme de leite. Seis pacotinhos de suco. Dois biscoitos doces. Uma lata de óleo. Um biscoito desse aqui sequinho. E aqui atrás, uma absorvente. Uma aqui boa. Três detergentes. Um produtinho desse aqui, ó. Multiuso. Um papel higiênico. Um guardanapo. E um sabão. Porém, na nota vai estar outro sabão desse. Uma esponjinha. E um leite. Então, foi isso. Nossas compras desse mês. E eu vou deixar o resultado. Valor total. Passando aqui na tela. Ou na descrição do vídeo, tá? Então, foi isso o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Qual o valor da compra do mês de vocês. Que eu vou amar saber. Interagir. Junto com vocês, tá? Então, é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.